Deputada Federal Jaqueline Cassol articula o envio de 30 milhões para iniciar a construção de um hospital universitário na capital. A proposta da Universidade Federal de Rondônia é construir o hospital de médio porte para atender a comunidade de forma gratuita. E para isso, o apoio da bancada federal é primordial. A deputada Jaqueline Cassol se propôs a buscar esse recurso para a construção. E se comprometeu também a destinar uma emenda de 30 milhões, nesse primeiro momento, para outros projetos da Universidade. Sentei com o vice-reitor da UNIR, o Juliano Sedaro, a Marcele, que é a reitora, estava de férias. Me coloquei à disposição para poder destinar uma emenda de bancada de 30 milhões, de poder também estar dando todos os esforços junto com a bancada, para a gente conseguir alocar aí 200 milhões para a construção do hospital universitário. Seria, em média, para 150 vagas, um hospital de médio porte. Para que, além da população ser atendida com excelência, ser atendida com eficiência, que é o que a população de Porto Velho e da região merece, os nossos alunos também têm uma excelente formação, que tenha a questão da pesquisa, que tenha realmente no nosso estado cada vez mais profissionais. Nós já temos profissionais de excelência, mas que nós precisamos também oportunizar a eles um hospital universitário. A construção do hospital está orçada em aproximadamente 200 milhões de reais e foi feita com base em outros projetos já executados em outros estados. O próximo passo agora é realizar uma audiência pública para ouvir a sociedade e viabilizar a melhor forma de executar esse projeto. Dia 1º de julho vai ter uma audiência pública. A UNIR está realizando uma audiência pública em que ela convidou todos os parlamentares, todas as entidades. O próprio Ministério Público Federal, em 2017, entrou com uma ação contra a UNIR para a construção do hospital universitário. E a UNIR agora, ela volta a debater esse tema e já tem uma parceira, que é a deputada Jaqueline Cassol. Durante os três primeiros anos de mandato, Jaqueline Cassol destinou recursos para diversas áreas, inclusive projetos sociais de proteção e saúde da mulher, inclusão social, segurança pública, entre outros. Também destinamos recursos para o município de Porto Velho, para a maternidade, para a saúde da mulher. Uma parceria com a vereadora Márcia Socorrista, do Progressistas, que eu tenho o privilégio de ser a presidente. Também encaminhamos recursos para o cuidado dos animais, que também é uma das causas que a gente tem defendido. Recursos na área da saúde, da educação, da infraestrutura e tantas outras áreas. E estamos defendendo também a construção do hospital universitário para Porto Velho. Destinação de recursos superimportante. A gente agora aguardar, né, para saber se realmente vai sair aí do campo das ideias tudo isso. Há muito tempo se debate o hospital universitário e agora a gente tem, pelo menos, um pouco mais de esperança que aconteça.